Olá, meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu quero falar hoje um pouco sobre o livro de Apocalipse, no capítulo 6, quando fala da abertura dos sete selos. E para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou falar de alguns selos, não vou falar de todos, tá bom? Para dar tempo de falar com calma, de explicar com calma. Então abra sua Bíblia, em Apocalipse, capítulo 6, versículo 1, e diz assim a palavra de Deus. Vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos, e ouvi um dos quatro seres viventes, dizendo como se fosse vó de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco-íris, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente, dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, dizendo, vem. Então vi, eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão, e ouvi uma como que vós, no meio dos quatro seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, três medidas de cevada por um denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente, dizendo, vem. E olhei, eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo-lhe chamado morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada pela fome, com a mortandade, e por meio das feras da terra. Queridos, eu quero falar um pouco sobre esses primeiros quatro selos, que são os quatro cavaleiros do Apocalipse, são três personagens que chamam muito a atenção quando a gente lê o livro do Apocalipse. E o primeiro selo, o cavalo branco, representa o anticristo, porque a abertura dos selos representa o período que inicia a chamada a Grande Tribulação. A Grande Tribulação é aquele período que haverá o governo do anticristo, que haverá um tempo muito difícil, um tempo onde haverá os juízos de Deus sendo derramados sobre a terra, onde o livro do Apocalipse vai falar mais sobre isso nos próximos capítulos, com mais detalhes. Então o primeiro selo representa o anticristo. O segundo selo é o segundo cavaleiro, aquele que está montado no cavalo vermelho, representa guerra, representa conflitos, ele vem para tirar a paz dos homens, da humanidade. O texto diz que os homens matavam uns aos outros, é o que acontece na guerra. O terceiro selo, o cavalo preto, representa a fome. Ele vem com a balança na mão e a Bíblia diz que ele declara que uma medida de trigo vai ser vendida por um denário, três medidas de cevada por um denário. Isso quer dizer que o alimento vai ser vendido muito caro, porque vai ser escasso, vai ser um tempo difícil, vai ser um tempo de dificuldades econômicas. Então esse cavaleiro montado no cavalo preto representa a escassez, representa também a fome. E o quarto selo, que é o cavalo amarelo, e o seu cavaleiro que é chamado de morte, ele já está dizendo bem claro aqui, representa a morte que vai assolar as nações quando muitas pessoas irão perecer, e o texto bíblico diz uma parte da terra irá perecer. E esse quarto selo, ele engloba muitas coisas, porque a Bíblia diz que é através de guerra, que é a espada, é a fome, é a mortandade, até por meio de animais selvagens. No Velho Testamento acontecia isso às vezes, quando Deus derramava a juíza sobre o povo, animais selvagens que atingiam as pessoas, que atacavam as pessoas. Então esse quarto selo, ele engloba a morte, mas também a guerra, a fome, a mortandade que vai acontecer na terra. Agora eu quero ler para vocês aqui o quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus, por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor? Santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por um pouco, de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esse quinto selo fala de algo bem diferente. Aqueles que foram mortos por causa da palavra de Deus, os mártires. E aqui fala dos mártires e da história toda da igreja, que clamaram a Deus, que pedem a Deus justiça. Por quê? Porque tiveram sangue derramado, morreram por causa do Evangelho, pessoas inocentes, pessoas que serviam a Deus, que anunciaram a palavra de Deus. Então eles oram para que Deus faça justiça. E a oração é uma oração chamada de oração imprecatória, uma oração clamando pela justiça de Deus, que Deus venha vingar o sangue deles. É claro que é algo que Deus é que pode fazer, é julgar. Nós não podemos julgar, mas aqui eles oram, eles clamam, eles pedem a Deus justiça. E aí a palavra de Deus diz que o Senhor pede, na verdade, para que eles aguardem um pouco de tempo para que se complete um número de conservos, de irmãos que haveriam também de morrer pela palavra de Deus. Mas mais mártires haveriam de ter, para completar, então, o número de mártires. E aí Deus irá, de fato, fazer isso, julgar e trazer justiça e juízo. A gente vai ver o próximo selo, que vai mostrar isso claramente, o juízo de Deus sobre as nações, sobre a terra, Deus irá fazer justiça. O clamor dos mártires será atendido pelo Senhor. E para concluir, o sexto selo. Quando diz que o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveu o grande terremoto, o sol se tornou negro como um saco de clima, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra como uma figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho. Quando se enrola? Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os ex da terra, os grandes, os comandantes, os ícronos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos ouxedos, caí sobre nós e escondem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Então o sexto selo, quando o cordeiro abriu, houve o que? Terremoto, sinais no céu, sinais na terra. E quando ele fala as estrelas dos céus caíram pela terra, uma das interpretações é que isso representa as autoridades, os governos, os poderes. E isso com certeza irá acontecer, serão abaladas as nações da terra. Mas também haverá sinais literalmente no céu. As pessoas irão ver isso acontecer, sinais extraordinários. A terra tendo terremoto, a terra sendo abalada. Isso vem aumentando já nos últimos anos a intensidade de terremotos, por exemplo. O Senhor Jesus, o sermão do monte, aliás, o sermão profético, Mateus 24, ele falou sobre os terremotos que haveriam de acontecer. E a Bíblia diz que os ex da terra, os ricos, irão se esconder. Todos, ricos, pobres, independente de classe social, irão se esconder nas cavernas, nos montes. Eles irão desejar a própria morte, com medo do terror, com medo dos acontecimentos terríveis que eles irão presenciar. E o texto diz, se escondendo da face daquele que se assenta no trono, da ira. E da ira do cordeiro. Se escondendo da face de Deus e da ira do cordeiro. Quer dizer, por isso que a matribulação remete sempre a ira de Deus sendo derramada sobre a terra, a ira de Deus sobre os impenitentes. Porque o texto diz mais, versículo 17, chegou o grande dia da ira deles. É aquele dia que a Bíblia fala o dia do Senhor. Vários textos bíblicos do Antigo Testamento falam o dia do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, o dia que será o dia de aflição para o povo de Israel. Então esse é o dia do Senhor. Quem é que pode suster-se diante desse dia? É uma pergunta de retórica. Ninguém pode manter-se de pé e ficar inabalável diante desse dia, diante do juízo de Deus sobre os impenitentes. Então, queridos, espero que vocês tenham entendido um pouco aqui sobre os selos. Nós falamos de seis selos, mas depois vamos dar continuidade no capítulo 7, em breve, falando do último selo e do capítulo 7 todo, trazendo para vocês algumas explicações. Eu espero que tenha ajudado você a entender melhor. Que Deus abençoe. E até o próximo, se Deus quiser, o próximo vídeo.